Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu mostro pra vocês as paradas que eu mais curti no último mês. Gente, é muito sofrido a fazer a pauta desse vídeo, porque como às vezes eu recebo muita coisa, ou compro bastante coisa, assisto, escuto, então separar no máximo 5, que são 5 a 6, vai até 6 às vezes, coisas pra indicar pra vocês aqui nesse vídeo, eu acabo ficando sofrido assim na hora de eu tirar algumas coisas, então pode considerar que esse vídeo aqui é a nata das indicações aqui do canal e lá do meu Instagram. Então bora lá começar essas indicações aqui. Vou começar pelas camisetas, e aí vou fazer o seguinte, como eu separei bastante camiseta, na verdade eu separei as 3 camisetas que eu mais usei nesse mês, eu vou aproveitar pra falar das camisetas que estão em alta pro verão 2022, beleza? Então, além do top do mês, ainda vou falar dessas camisetas por aqui. Vou começar falando dessa daqui, que é uma camiseta regata cavada. Esse aqui é o modelo da camiseta regata cavada. Essa camiseta regata aqui, ela é uma ótima opção pra aquela situação que de repente você poderia estar sem camisa, mas você não quer estar sem camisa, então você vai lá e coloca uma camiseta regata cavada dessa daqui. Claro que ela serve pra outras ocasiões também, tem aquela questão da polêmica da camiseta regata cavada, tipo, as mulheres não curtem muito e tal, mas cara, às vezes no calor não tem como. E aí, a camiseta regata, na minha opinião, é uma camiseta muito confortável. Claro que realmente tem que ficar um pouco alerta nos lugares que você vai usar, porque pode ser que ela não se encaixe tão bem em todas as ocasiões. Aliás, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, tipo, os lugares que você pode utilizar a camiseta regata sem erro. Essa daqui que eu tô mostrando pra vocês, parece linho, né, olhando aí, eu acredito que pareça, porque até de perto parece um pouco, mas ela não é, ela é com tecido cotonê. E aí, gente, essa aqui, ela é extremamente confortável, ela é uma camiseta regata cavada, mas ela tem uma pegada um pouco oversize. E aí o oversize tá bem alta nas camisetas pro verão 2022. Essa daqui eu usei muito nesse último mês, eu fiz uma viagem que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, que foi pra Jericoacoara e, assim, tirar esta camiseta do corpo foi muito difícil. Tanto é que a maioria das fotos de referência que passaram aí pra vocês foi lá quando eu tava na viagem. A camiseta regata cavada, ela tá muito em alta pro verão 2022. Segunda camiseta que eu quero indicar aqui é a camiseta machão, que é essa daqui, ó, é como se fosse uma camiseta normal, aqui a gola, tá vendo? Ela é normal, ela só não tem a manga. Então, essa camiseta aqui, esse modelo, é chamado de camiseta machão. Ela é uma ótima opção agora pro verão e ela também tá muito em alta agora pro verão. Ela dá uma silhueta bem diferente pro corpo. De repente, pode ser que alguns caras que não se sintam à vontade de usar a camiseta regata, pode ser que se sinta à vontade usando a camiseta machão. Eu, particularmente, tenho começado a gostar dessa camiseta regata há pouco tempo. Porque, assim, vocês sabem, né, eu fui gordo na adolescência e aí eu tenho um pouco de distúrbio de imagem. Isso não é diagnosticado, mas, assim, por um médico profissional, mas eu tenho um pouco disso. Tanto é que, às vezes, quando eu tô tirando foto, é, alguma coisa de moda praia e tal, geralmente, na hora que eu tô tirando, eu tô assim, cara, essas fotos tão uma merda. Até o ponto que o fotógrafo chega e me mostra e fala assim, Tiago, as fotos tão ficando boas, olha só. Aí eles me mostram na câmera e eu falo, cara, eu estava me visualizando completamente diferente disso daqui. Então, eu tenho um pouco disso, sabe? A camiseta regata machão me faz sentir, me sentir assim na mente, sabe? Eu coloco ela e começo a achar que tá sobrando muito pano e fico meio incomodado. Até eu olhar no espelho e falar assim, não, tá legal. E aí, mas geralmente costuma ser o contrário, né? As pessoas que estão acima do peso costumam se incomodar muito mais com essa daqui, que é a regata cavada. E eu zero me incomodo com essa camiseta aqui, regata. Mas o que eu quero falar pra vocês mesmo é que a camiseta regata machão... Nossa, meu perfume que eu usei a última vez tá bonzão essa camiseta aqui. A camiseta regata machão tá muito em alta pro verão 2022. Esse lance aqui, ó, dos smiles, esses smiles, eu falei aqui no vídeo de tendências verão 2022 que essa estampa estaria em alta, então pode apostar nesse modelo de camiseta. E a outra camiseta que eu usei, cara, eu usei tanto essa camiseta esse mês que tinha hora que já tava aparecendo que era uniforme. Eu falei assim, gente, eu preciso usar outra camiseta sem ser essa daqui. Essa daqui eu já não usei na viagem, eu usei quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei assim, todo dia eu só queria usar essa camiseta. Essa camiseta eu falei, não, preciso dar um descanso pra ela. Essa daqui é uma camiseta oversize. Existe a diferença do modelo da camiseta oversize pra você chegar na loja e comprar uma camiseta normal e você querer comprar, sei lá, você veste P, aí tu quer comprar G ou GG pra ela ficar oversize. São coisas diferentes, o caimento não vai ficar tão bem no teu corpo. Por quê? Pode olhar, essa daqui é uma M, a gola dela, tá vendo? Ela vai ficar legal no corpo. A costura da manga aqui, ó, também é diferente. A manga, tá vendo? Geralmente, a costura de camiseta do ombro, das camisetas tradicionais, ó, ela pega aqui no ossinho que a gente tem no ombro. Então é que você vê que a camiseta tá no caimento legal. Já a oversize, não, a costura dela já é maior, tá vendo? A costura pega aqui. Quando eu coloco no corpo, ela pega, tipo, aqui, ó, no meio do ombro. Tá tudo certo. É a modelagem da camiseta que é assim. A manga dela é mais comprida. Ela aqui, ó, na lateral também, ela é maior e ela também é mais comprida. Essa daqui é uma camiseta oversize que é diferente de uma camiseta longline. Já falei pra vocês aqui no canal da diferença da camiseta oversize pra camiseta longline. Vai lá assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E esse aqui é o terceiro modelo de camiseta que eu quero mostrar pra vocês que estão em alta no verão 2022. Então, camiseta regata, camiseta machão e camiseta oversize. Esses três modelos você pode apostar com força agora no verão 2022 porque vai dar bom pra você. Outra coisa que eu quero indicar... Na verdade, não é nem uma indicação. Eu quero contar pra vocês porque vocês começaram a me perguntar Tiago, o que você fez no rosto? Sua pele tá diferente nos últimos vídeos? Você tá usando maquiagem? O que tá rolando? O que tá diferente o seu rosto? Gente, o lance é que eu comprei uma ring light nova e a imagem fica completamente diferente com e sem ela. Eu vou até apagar aqui pra vocês verem, ó. Essa é a diferença. Então, os meus vídeos eram assim até que eu comprei a ring light e ficou assim. Aí, tá vendo? Deu uma diferença na imagem, na pele. Agora ficou muito perto. Vou chegar um pouco pra trás. O diâmetro dessa ring light aqui é 18 polegadas. Eu comprei ela pela internet. Ela custou uns 380 ou 360 reais. Ela vem com tripé aqui, ó. Tá vendo, ó? Vem o tripé. E ela também tem uma regulagem aqui na iluminação, ó. Ela... Você bota ela mais, tipo, branco mesmo ou você pode colocar ela amarelada. E aí você também consegue mexer aqui, ó. Na intensidade da luz, ó. Você baixa a intensidade da luz ou você aumenta. Enfim, pra quem trabalha gravando vídeo pra internet tá aí a ring light que é isso que eu coloquei de diferente. Iluminação é tudo. Resolvido o mistério da pele, do rosto, maquiagem, não é maquiagem. É isso, gente. É a ring light. Espero que eu tenha colocado ela no lugar certo ali agora. E uma outra coisa que, enfim, vocês já estão vendo aqui. Se vocês abrirem vídeo aqui no canal tem essa almofada, tem o long, é o cenário oficial aqui do canal. Vocês estão vendo que eu tô num lugar bem diferente. Pra quem me segue lá no Instagram já tá sabendo que eu me mudei de vez agora pra São Paulo. Tô morando aqui direto. E agora eu vou pro Rio esporadicamente. Antes eu morava no Rio e vinha fazer trabalho aqui em São Paulo. Só que agora eu mudei. Só que assim, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mostrar aqui o apartamento, mostrar o prédio. Então, não vou me estender nesse assunto aqui, nesse vídeo de top do mês. Embora seja uma das coisas mais iradas que aconteceu nesse último mês, tirando a viagem de Jericoacoara. Foi ter mudado aqui pra esse apartamento, mas isso eu vou falar no outro vídeo, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo é Jericoacoara. Cara, se você nunca viajou pro Nordeste do Brasil, se você nunca viajou pra Fortaleza, fica a minha indicação pra você ir pra Jericoacoara. Eu não tava dando nada pela viagem, vou ser bem sincero. e eu nem tava tão empolgado, eu tava mais empolgado que eu iria mudar aqui pra São Paulo do que com a viagem em si pra Jericoacoara, porque foi bem perto. Eu viajei pra Jericoacoara, voltei, fui pro Rio e trouxe minha mudança aqui pra São Paulo. Então, eu não tava mais empolgado com a mudança, mas, cara, essa viagem, ela entrou no meu top 5 de viagens da vida. Que lugar irado. Imagina uma cidade que ela é 100% pé na areia. É Jericoacoara. A cidade não tem empavimentação de calçada, asfalto, ela é chão de areia a cidade inteira. E é uma coisa que se de repente alguém me contasse, eu ia achar assim, caraca, que viagem, a cidade pé na areia. Mas assim, gente, o centro da cidade não é pé na areia de chão batido, é pé na areia de areia da praia. É um negócio, assim, surreal. Dentro das lojas, algumas lojas do centro, é areia, é chão, é chão de areia de praia. Sério, a sensação é que abriu um portal, você caiu numa dimensão paralela. A cidade tem uma vibe completamente diferente de tudo que eu já vi e já fui na vida. Assim, as praias são paradisíacas, os passeios que tem lá, tem passeio de quadriciclo, passeio de 4x4. Tem um destaque lá no meu Instagram que eu deixei as melhores coisas da cidade, as melhores coisas que eu fiz, os melhores lugares que eu fui, tá lá nesse destaque. Também indico alguns restaurantes, se programem pra você ir pra lá, porque assim, é surreal. A cidade entrega beleza, entrega gastronomia, entrega a noite de lá, é muito boa. Tem, assim, a maioria das baladas lá são mais brega funk, mas eu achei lá uma que era eletrônica, que eu curto mais eletrônico. Ah, e tem uma parada lá que eu achei muito engraçada, que é assim, tem um corredor lá que é chegando na praia, que é à noite só que isso acontece. E aí tem barracas de drinks dos dois lados. É a rua das barracas que eles chamam lá. E é a rua das barracas ou a rua dos drinks, alguma coisa assim. E aí o desafio é você ir e voltar experimentando o drink de cada barraca daquela ali e você ficar sóbrio. Eu não fiz o desafio, mas enfim, a vibe do lugar é muito legal e assim, tem umas coisas que acontecem que eu não sei se isso acontece em todos os lugares, porque depois de meia-noite, nenhum lugar lá mais podia tocar música alta. Então a galera tinha tipo essas caixas de som e aí colocava lá na parte dessas barracas eles diziam que era o Luau. E aí coloca aquela caixa no chão e fica tipo um bolo de gente em volta dançando e ouvindo o som daquela caixa. Só que como o lugar é muito grande tem muita gente então cada um leva sua caixa e cada um coloca sua música. Então são vários bolinhos desse assim. E aí você que não levou sua caixa de som você vai ouvindo e vê qual música você curte mais e se junta naquele bolinho ali. É uma... Cara, é uma... Por isso que eu tô falando é uma parada meio que surreal. Parece que abriu um portal e você chegou num lugar completamente diferente. Se você já foi a Jericoacoara deixa aqui nos comentários que você já foi onde você foi lá o que você achou da cidade me conta aqui. Última coisa que eu quero indicar é um seriado vocês curtem muito quando eu indico seriado, música, livro quero indicar um seriado aqui nesse vídeo que é The Crown ele conta... O seriado ele conta a história da coroa britânica ele conta basicamente a história da rainha Elizabeth que é a rainha da Inglaterra mas assim ele conta a história dela mas ele conta também uns enredos ao redor da rainha. Cara, a quarta temporada tá muito sinistra eu curti muito a primeira e a segunda temporada de The Crown mas quando chegou a terceira eu não sei o que aconteceu eu não gostei da terceira temporada eu começava a assistir eu dormia enfim eu ia abandonar o seriado até que um amigo meu chegou e falou assim Thiago, não faz isso porque a quarta temporada de The Crown tá muito bom eu acho que se você não conseguir assistir a terceira temporada pula a terceira e vai pra quarta porque vai dar pra assistir e aí foi o que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz porque a quarta temporada já conta a história da Lady Di que é a princesa Diana que é a mais próxima assim né que a gente pelo menos eu lembro quando eu era bem criança eu lembro da questão da morte da princesa Diana e tal eu não vou dar nenhum spoiler mas cara assistam a quarta temporada de The Crown a minha dica é a sexta, a primeira, a segunda a terceira se você conseguir mas a quarta na minha opinião é a melhor temporada de The Crown então fica a minha indicação aqui se você já assistiu The Crown deixa aqui nos comentários também o que você achou se você curtiu ou não curtiu que eu lembro quando eu falei lá no Instagram teve uma galera também que não tava gostando da terceira temporada então me diz aqui se você assistiu ou não a terceira temporada enfim essas foram as indicações das coisas que eu mais curti nesse último mês se você assistiu esse vídeo até o final coloca aqui embaixo gerir que eu vou saber que você assistiu até o final me dê essa moral que isso é muito importante pra mim beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui!